Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pepe. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Papai Produção. De Ovo de Páscoa. Ah, eu sou a Produção de Ovo de Páscoa. Olha o meu pai, pô. Continuando nossa série de Páscoa, a gente vai mostrar cadequinhas bem legais dos Smurfs. E eu vou sair com o Papai na minha verba. Quem gosta de Smurfs aí? Você gosta? Eu gosto. O Papai adora, e sabe que esse desenho é da época do Papai? Enquanto o Papai era pequenininho, menor que você, se passava esse desenho. De quatro anos. Bem menos de quatro, acho que quando eu tinha menos. Dois. Menos dois anos, acho. Gente, essa caneca aqui vai simbolizar todas as outras canecas, porque tem um monte de Ovo de Páscoa de caneca, né? Tem da LOL, de super-heróis, tem um monte de caneca. Eu escolhi a dos Smurfs justamente porque é a primeira vez que tem dos Smurfs, é muito fofinho, né? E os dois estão assistindo bastante ultimamente. E além disso, tem esses ovinhos exclusivos. Eles... Escolhem a boca. A Manu comeu e até perdeu o dente. Olha lá. Brincadeira, gente. Caiu ontem o dente dela. Muito fofo, né? Olha que sorriso lindo, tá? Olha. Muito fofo a boja na linha. E o Pedro ainda nada. Cadê esses dentes aí? Eu quero guardar seu dente. Eu quero dar pra fada do dente. Ah, mas a Manu nem deu pra fada, né? Não, é por isso que eu quero guardar pra mim. Ah, mas eu acho que a fada tá em par inteira. Ela não ia conseguir vir, sei lá, por causa do vírus aí, né? Não tem caneca do Papai Smurf, né? Mas tudo bem. Mas tem do gênio. Do gênio? E o Papai é o gênio, ó. Jocos. Eu sou o Papai Smurf. E eu sou a Smurfette. Ah, eu não vi o Smurfette. E o Gargamel tá lá viajando. Mas você bem sincero, eu acho que eu não sou o Papai Smurf, não. Eu acho nem gênio. Eu acho que eu sou parecido com o Gargamel. Careca, né? É mesmo. Deixa eu ver. Ei, Cruel. Cadê você, Cruel? O que é esse? Esses são meus óculos explosivos para pegar todos os Smurfettes. Mas eu não acho. Tá na minha mão. O meu pé de mão. Pessoal, esse vídeo a gente tem uma coisa bem legal no final. E vocês vão adorar. Então assiste até o final porque vai ser bem divertido. Sim. Eu sou o teu. Então vamos começar? Sim. Quem vai vir primeiro? Eu, eu, eu. Eu tô no lado do homem. Então vamos deixar esses do ladinho aqui para não apertar. Tá? Precisa de ajuda da produção do Papai Smurf? Papai e Papai do seu Smurf? Papai, eu sou o Papai Smurf. Você ouve o papai? Ei, eu, eu não tô furado. Alguém furou só pode ser um Smurf safadinho. Como é que é o nome do Smurf que apronta? Não tem nenhum. Tem sim. A cara não abre. Tem um Smurf que faz trollagem com todo mundo. Como é que é o nome dele? Ah, não sei. É, vamos descobrir. É, que ele pega o presente e dá uma promessa. É, eu acho que foi ele que fez isso, gente. Olha, gente, que caneca mais bonita para eu tomar meu mamazinho. Que legal, deixa eu ver. Tem cheiro de chocolate. É, olha aqui. Nossa, o Pedro já fez arte aqui, gente. Miam, miam, miam. Olha que lindo, pessoal. Olha o Papai Smurf, olha aqui. Que linda esse Smurfette. Ela virou uma caneca. Meu Deus, só pode ter sido o Gargamel. Meu, vamos ter que fazer outra poção mágica. Mas não toma teu ovo, pega tua vez. Esse Papai Smurf está difícil. Aqui, você puxa a fitinha que fica mais fácil, menino. Tá bom. Puxa a fitinha. Força, igual o Ruff. Que Ruff? Igual o Super Smurf. Ele está machucando o dedo, gente. É tão fácil de abrir isso aqui. Uou. A caneca, a caneca. Olha o que tá do ovo, menino. Abre o ovo. A caneca. Olha que lindo, gênio. Gênio. Olha, gente, o ovo vem com confete. Olha que lindo, pessoal. Olha, coloridinhos. Aqueles confetezinhos de chocolate coloridos. Tem dois buracos. É, a Manu já foi um ratinho. Ela fez um buraco. Olha, gente, tem um manualzinho explicando como você lava. Sabia que dá pra abrir? Olha que legal. Você tira essa partezinha pra lavar. Não sabia? Que legal, né? Daí você consegue lavar mais fácil. Bacana. O gênio tá muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Ah, olha o outro gênio aqui. Gênio é narigudo igual ele. Narigão. Oi, eu sou um gênio. Olha, gente. A Manu já tá comendo o ovo dela, mas olha só. Tem esse aqui pra explodir na boca. Qual você quer, Pedro? Esse explode? Eu quero esse. Vamos lá. Esse é meu. Deixa eu abrir. Olha só. O salve no... Ih, já tem um lá aberto. Alguém comeu lá. Olha, gente. Já tem um Smurfzinho safado que comeu. Só tem um papel aqui. Ah, olha o Smurf aqui pegando. Vai lá, bebê. Prova esse. Tudo bem. E vê se ele explode na boca mesmo, hein? Ó, pessoal. Eu acho que esse aqui você põe na boca e tem que deixar derreter. Não pode engolir rápido. Não pode engolir, ó. Ele tá entorando. Pressiona ele na língua e usando a boca assim. Nossa, ele tá estourando. Pressiona ele na língua e no céu da boca. Nossa, ele já faz cosquinha na língua. É muito gostoso. Eu sei que a criança é uma louca. Faz cosquinha e o céu é uma louca. Que gostoso, gente. Nossa, ele tá estourando agora aqui, gente. Gente, eu adorei. Ah, eu adorei. Além do chocolate ser muito gostoso, é divertido, né? Divertido. Só que agora... Não pode engolir? Pode, vai. Pode engolir. E agora a gente quer terminar hoje mostrando um vídeo muito fofinho da Sofia. Vamos ver? Sim! A nossa quarentena tá todo o tempo assistindo vocês. Beleza, minha filha. Tchau! Eles estão de quarentena igual a gente. Eu sou fã de vocês. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Tchau! Beijo! Beijo! Muito linda ela, né? É. E vocês sabem de onde que ela é? De Fortaleza. Fortaleza. Tô com uma saudade de lá. A gente adora Fortaleza, gente. Sim. Ela postou um vídeo dela no Instagram e marcou a gente. Vamos dar um beijo bem grande pra Sofia? E outro bem grande pra todo mundo de Fortaleza que assiste a gente. Que nos seguem também. Que nos seguem também, né? E pra tia e pras primas também. Isso, pra tia Cris, pras primas Bruna e Camila, né? E pro tio. O tio Herbert, lógico. Beijão pra vocês. Pra todo mundo que assiste e curte o Manu e Pepe aí em Fortaleza. Ai, que saudade que eu tenho de lá. Lá faz muito calor. É, a gente gosta muito. É, faz frio. O Pedro falou o tempo todo que queria morar em Fortaleza. quando a gente foi lá passar as férias, né? Porque eu sou da piscina. É, ele adora piscina, né? Que bobinho ele, né? Pessoal, se vocês querem aparecer num vídeo nosso que nem a Sofia fez, a gente desafia vocês a fazerem a mesma coisa que ela. Pede que o adulto segue a gente lá no nosso Instagram, que é... Manu e Pepe Oficial. Manu e Pepe Oficial. Manda um stories bem fofinho dizendo o seu nome, qual cidade você tá, qual vídeo que você mais gostou do Manu e Pepe. E manda o teu recadinho. Os recados mais legais a gente vai colocar no final dos nossos vídeos, né? E aproveitando que estamos falando de Fortaleza, a Manu e o Pepe ganharam um presente bem bacana, gente. Chegou a semana passada pelos Correis. É de uma empresa chamada Pipa, que faz roupas bem diferentes. Diferente? Como? É uma roupa ecológica, bebê. Eco- o quê? Ecológica. Ecológica quer dizer que não fazem mal pra natureza. Mas não é só isso, pessoal. A gente tá fazendo questão de mostrar ela pra vocês, porque eles têm uma missão muito legal. Além das roupas serem feitas de uma maneira ecológica e sustentável, eles acreditam que a gente pode cultivar amor e solidariedade. E elas são bem bonitas. E tem esse escapodinho de metal também. É, gente. Isso aqui é pra você não usar canudinho de plástico. E daí você não polui a natureza. Vem, olha que bonitinho a embalagem. Vem até isso aqui que é pra limpar. Sim. Vai, coloca ali dentro e limpa pra lavar. E você reputiliza. E tem essa bag pra você não usar socolina de plástico. E o mais legal, gente, essas tags que vêm junto, Elas são muito especiais. Elas têm sementinhas aqui dentro pra gente plantar. Pode ser no seu quintal, numa praça, ou em algum lugar especial que você tenha. Um vasinho dentro de casa. E olha só que legal. Eles escrevem aqui. Nós acreditamos que o futuro deve ser cultivado agora. Plante essa tag com a sua família e deixe seu mundo mais colorido. Bem legal, né? Sim. Então é assim que vamos terminar nosso vídeo de hoje. Plante o amor para que tudo fique mais colorido e cheio de esperança. Então vamos lá? Sim! Então, pessoal, vamos enterrar e fazer um canteirinho. A gente não sabe se é uma árvore, se é uma florzinha, né? Manu, primeiras damas. Vamos lá. Coloca ali no buraquinho. E agora, a gente vai botar a terrinha em cima. Manu, dá um passinho pra trás. Agora vamos do ladinho aqui fazer o doce, Pepe. E depois o teu. Opa! É um carro, Cali. Um carro que me pera, Drura. Vamos lá, Pepe. Coloca o teu. E agora, vamos regar. Opa! Fique aí, meu filho. Fique aí. Ah! Fique aí, meu filho.